e salve salve galerinha do YouTube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA 5 online trazendo e aí galera o novo método de você está obtendo carros moto aeronave veículos especiais qualquer tipo de veículo do seu amigo e também alguns veículos de rua alguns veículos algumas aeronaves de rua também tá bom galera esse método aí saiu uns dois dias atrás eu não consegui trazer para vocês aí é mesmo porque ontem galera eu não sai fora do YouTube cuidar uma relaxada né fui conhecer os meus amigos aí o Marlon e o Magno Bandaz postei até uma foto na comunidade aí se vocês quiserem dar uma olhada lá tentei trazer um stories no YouTube também mas não deu muito certo tá mas enfim salve salve galera beleza agora que eu ia falar para sua motoca aí mas é o seguinte tô trazendo esse stories aqui para estrear né a opção de stories aqui do canal tá bom estamos aqui na rua Augusta vim aqui conhecer o meu amigo Magno Bandaz e o irmão dele Marlon Bandaz tá bom estamos tirando o dia para descontrair beleza pô não é só o vídeo gravar e tal tô precisando desse dia aí para dar uma relaxada e vim conhecer esses irmãos aqui que eu tô trazendo aí hoje para vocês conhecer também tá bom os caras de caráter de qualidade um prazer enorme estar com vocês aqui obrigado por me convidar para vir dar uma esparecida na mente que eu tava precisando valeu Magno salve rapaziada e irmão na área raptado na Augusta tamo junto sei que o cara lá irmão no game vídeo de qualidade valeu galera fica com Deus forte abraço e até o próximo vídeo próxima lá e galera é tô trazendo esse método agora se às vezes você pode até ter visto já outro canal mas enfim já deixa aquele like para dar aquela fortalecida e agora eu tô voltando aí com força total tá bom dedicado aí com foco que eu tô precisando bastante tá bom graça é um pouco do foco aí devido a uns problemas mas agora já tá tudo resolvido e eu vou voltar beleza pessoal para fazer esse método aqui a gente vai precisar da ajuda de um amigo obviamente vai precisar né vai pegar o veículo dele eu vou tá pegando esse carro aqui do meu amigo quem tá me ajudando aqui é o nego drama valeu parceiro brigadão mais uma vez pela força manda um salve para rapaziada aí negão com áudio aí família é nóis tamo junto hein lá vamos junto galera o canal do nego drama tá na descrição vai lá conheço o canal dele canal de qualidade top aí voltou também o nego dela ficou um tempo parado voltou agora e tá trazendo muito conteúdo bacana de GTA 5 online beleza assim também conheço todos os canais parceiro aí que são todos os caras de qualidade também beleza galera o método funciona como eu vou precisar ter um carro dentro do meu com no mesmo caso aqui eu peguei esse carro de rua coloquei lá dentro do com tá bom então a configuração aqui do centro de operação mobile é aqui na warstock galera a gente vai vir aqui ó centro de operação móvel no espaço 2 eu deixo módulo vazio se eu não me engano você pode deixar acho que oficina de armas não né que oficina de armas pode viu galera sina de armas também pode e aqui no espaço 3 pode né negão então no espaço 3 galera armazém pessoal de veículo esse tem que ter tá bom porque senão você não coloca carro aqui dentro beleza para quem tá chegando agora eu tô falando isso e o pessoal que já tá mais tempo com a gente aí eu eu que já mande já sabe fazer tá bom vamos lá galera aí deixa eu dar ajeitada aqui é o seguinte o meu amigo vai precisar ter tempo e disposição para poder me ajudar tá bom e o carro que ele vai me doar não precisa de ter mais nada beleza eu vou precisar ser um associado aqui do cassino para poder entrar aqui no estacionamento aqui nessa parte aqui beleza para ver associado galera 500 dólar entra lá dentro paga 500 dólar na recepção lá já virar afiliado tá bom aí vira uma espécie de um associado tá bom agora aqui é o seguinte galera o método novo é como vou vir aqui em racha é menu de interação racha vou colocar um destino já tem um destino aqui você põe qualquer destino tá bom é e vou vir aqui convidar todos os jogadores do alcance a gente fica aqui no menu tá até o nosso amigo aceitar lá o convite ó se eu sair daqui o convite some para ele ele aceitou agora eu venho aqui ó iniciar tá bom aí começa a contagem de 3 2 1 beleza aí galera aqui é o seguinte já tá valendo racha entre eu e o meu amigo que que eu volto o que que eu venho fazer levanta o celular vem aqui ó em lista é lista de serviço pego aqui e perto quadrado no ps4 ou x se tiver no xbox one e pega aqui e confirma e aí eu cancelei o serviço pronto só o meu amigo agora tá no racha lá rachando sozinho beleza tá bom então galera vou vir aqui ó ele não precisa entrar em nada de nenhum lugar eu só dou setinha para a direita como ele tá no serviço ele sai do carro ele entra de novo tá bom e aí galera a gente vai vir aqui em estacionamento tá e vamos seguir um amigo com modo de mira diferente ai mano como é que ação vai vir controle vai vir aqui ó em modo de mira no meu caso tá trava leve mas não importa galera eu acho o pessoal aí que tá com modo de mira diferente eu vou ensinar uma nova dica também tem a comunidade aqui do canal que a gente pode seguir tá bom vem um amigo que tá na comunidade aqui no ps4 temos a comunidade do canal hermano games tá meu minha id do ps4 tá na descrição me segue lá e acha minha comunidade e entra na comunidade aí do canal beleza então vamos lá é se você quiser mudar o modo de mira criador ou no modo história você muda o modo de mira tá bom meu amigo como tá no serviço lá iniciado o serviço do racha eu não ele não precisa entrar em shark card nem kit criminal nem nada só vem aqui clica o estacionamento aperta o botão ps tiver no xbox um aperta o botão do xbox beleza e a gente vai ficar 40 segundos nessa tela que travado 40 segundos assim que passar os 40 segundos eu volto com vocês galera passando agora os 40 segundos meu amigo aperta triângulo y estiver no xbox um ele vai sair do carro eu vou ser puxado para dentro do estacionamento ó beleza fui puxado agora a que que você pode fazer do ps4 se você não tiver um amigo para seguir do xbox um não tem comunidade então você vai ter que ter um amigo online você pode vir aqui galera em comunidades tá bom tem a comunidade do canal em mano gamer beleza vamos ver faz um ontem eu nem olhei já tá quase 200 membro tá bom galera a comunidade top chega chegando aí não perde tempo e cola com nós deixou vem aqui jogando agora tá bom ó tem 20 pessoas jogando agora beleza a gente vem vamos seguir aqui ó vamos seguir esse brother aqui ó entrar na sessão e aí para gente saber se ele tá com o modo de mira diferente sem ter que confirmar o primeiro alerta a gente volta lá ó duas vezes botão ps clica em entrar na sessão de novo falar não mudou a mira ele tá com a mira mesma mira que a gente tá então vamos lá de novo vamos seguir outro aqui debaixo ó um no lucas na comunidade rapaziada que tá chegando a comunidade seja bem-vindo aí tamo junto agora vamos lá de novo na primeira alerta do lucas eu vou e entro no no negócio do lucas de novo não mudou ele tá com a mesma mira tá bom galera então esse tem esse macetezinho vamos no terceiro aqui ó esse aí tem nem tag dele um monte de pauzinho ali mas tá valendo vamos seguir de novo tá bom ó agora vamos lá duas vezes botão ps segue de novo aí esse mudou a mira então ele está com uma de mira diferente já já confirmou a primeira sozinho porque a gente deu seguiu ele duas vezes tá agora eu cancelo options gt online vou vir aqui em kit criminal tá bom volto saio do carro e vou cair de paraquedas e vou ficar em frente o estacionamento não espera nem espera morrer galera nem espera morrer tá bom vai cair de paraquedas aqui ó tranquilidade total aparecer aqui ó do lado ó ó que filé tá bom meu amigo vai vir na traseira do com aqui galera ó eu já tô eu e ele temos a solicitação de amizade tá nego drama tá vivo aí filho filho tô vivo cara fala com nós aí caralho galera aí aí ele vai encostar aí galera como eu já tô eu sou amigo dele ó aí vou vim aqui clico para entrar sozinho vou lá sigo o brotherzinho lá de novo que eu já sei que tá com a moda de mira diferente confirma a primeira cancela segunda vou ficar invisível corro para o carro deixa o carro perto do com tá bom aperto aqui para entrar no carro e a gente vai ser sugado para dentro do centro de operação móvel beleza galera é isso esse é o novo gc 2f top demais dá para pegar cavalo você sentar em cima do 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 galera dá para pegar muita parada beleza top demais e aí cuzão olha aqui a fita é que maluco amor tá doido tio ah não eles gostam de fazer memes nos vídeos né vou botar o meme fudido no seu nisso aqui hein tio aí galera valeu demais valeu nego drama já tomou as duas bicas aí arrombado passando mano oh meu deus do céu cara passou acelerando de moto aqui tem que botar a casca de ovo no estúdio viado para dar uma abafada no ruído aí galera valeu demais deixa aquele like para dar aquela fortalecida nego drama brigadão parceiro tamo junto manda um salve para rapaziada aí um tchau aí já era tamo junto família é nóis em tô com irmãos aí que vocês tamo por cento é nóis tá bom galera muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui um grande abraço abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo tamo junto